E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de War Z galera Olha aí, saiu a atualização, vamos ver se mudou alguma coisa aqui tá galera Vamos ver aqui, eu fiz uma tradução aqui no meu PC aqui ó Preserve sua vida com cuidado e melhore zumbi e outras ameaças Não entendi muito bem não, essa parada aqui em inglês aqui tá, novidade deles aqui, beleza galera Mas vamos lá, vamos esperar aí, ver aí E vamos ver galera, tô procurando outro jogo pra trazer pro canal, entendeu Além do Last Day, a gente conseguir trazer outros jogos aí pro canal, beleza Mas vamos lá, vamos no miudinho, sapatinho Esperar completar essa parada aí ó Aí ó, meu camarada aí ó O JB tá postando live direto galera Tá fechado comigo desde quando eu comecei o canal Vou deixar o link dele aqui na descrição aqui Ele tá postando live de Fortnite Dá uma moral lá, coloca assim Hashtag vim pelo tuba Dá essa moral porque uma camarada é top Deixar aqui ó, pra vocês verem aí ó O nome do canal dele é JBPlay00 Está ao vivo aí, valeu galera Conto com o apoio de vocês dando a invadida lá em peso no canal dele aí, beleza Valô Vamos esperar aí, carregar essa parada aí Vamos que vamos galera, vamos que vamos Que... Eu curti esse jogo aqui, entendeu Eu achei o feedback de vocês legal Então eu vou trazer de novo aí Se continuar top igual o Last Day Eu vou trazer essa série mesmo pro canal, tá Tô trazendo aqui porque tá tendo atualização E vamos que vamos, tá galera Deixa o like de vocês aí Se inscreve no canal, beleza É muito importante deixar o like, se inscrever no canal E marcar o sininho, tá Vamos lá, vamos que vamos aqui Vamos botar um abrir aqui Repara a bagunça não Que pô, pessoal Aqui em casa aqui A gente tá legal, né Aqui a gente tá legal E vamos lá, vamos lá Tá abrindo o jogo aqui, beleza Vamos ver galera Jogo novo assim, ó Obrigado, pá, beleza Vou esperar abrir ele aqui, galera E já volto Ó, beta 1.1.1 Top, hein Tomara que não peça O lance do... Não pediu Vamos ver se mudou alguma coisa aqui Isso aqui é o quê? Beleza, show Deixa eu abaixar aqui o jogo aqui Pra não ficar zoado, tá galera Deixa eu botar aqui 1, 2 Tá bom Beleza, 1, 2 Vamos ver aqui na paradinha aqui, ó Essas paradas aqui que nós craftamos aqui Show, show de bola Aqui As paradas que a gente tem aqui Vamos ver aqui em mensagem aqui, ó Temos água Ô, rapaz Tem Coca-Cola, galera Que isso Temos frango Beleza Essa caixinha aqui, eu não sei Tem uma arma improvisada aqui que nós ganhamos Não sei que arma é essa que nós ganhamos Rapaz, tem até McDonald's aqui no jogo, galera Que que é isso Olha isso Ha, 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 moleque Top, galera Top demais Curtir Tá, as paradas aqui legal aqui, beleza Vamos invadir aonde, galera Vamos invadir o quê aqui Vamos entrar aqui, galera Que o final Eu Eu não terminei de destruir, né, galera As paradas que tem aqui No vídeo passado Só comecei por alto ali A gente pega e sacode geral ali, beleza Olha isso aqui, ó Isso aqui é o quê? Vamos pegar essa parada aqui, beleza Cara, eu gostei da câmera do jogo, cara Eu não vim aqui não, cara Eu não vim aqui não Vamos lá, vamos lá Tem umas paradas que dropa aqui E aqui, olha lá, tá vindo boot Ah, é parceiro Então vamos pra porrada Show Toma Ha, 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 moleque Até aqui nós é carne de pescoço, galera Cartãozinho Mochila eu já tenho Pneu, madeira Isso aqui é o quê? Atadura, galera Atadura é top, hein Isso aqui, isso aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Sucata metálica Vamos ver atadura A gente tem que botar atadura aqui, galera Vamos botar atadura aqui na parada aqui Cadê onde é que coloca aqui? Ah, aqui na mochila Caraca, olha o bagulho A gente vai A gente vai aprendendo aqui aos poucos, né, galera Vai aprendendo aos poucos Beleza, não tem nada pra gente equipar Ele tava, ele tava só de cueca, galera Ele tava só de cueca aqui Beleza, vamos lá, vamos lá Sapeca tudo, tem direito aqui A gente já tinha pego essas paradas aqui Agora eu fiquei na dúvida Não, 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 não Não tinha zerado, não Tem o papel higiênico aqui, ó Fita adesiva Fita adesiva Pensei que era papel higiênico E aqui, galera O que é isso aqui? Rapaz Tem, vem o lobo Vem o lobo mal Pega ele Show Pô, cara, malandro Tá de caô? Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui Não dá não Essa paradinha aqui é o que, cara? Essa aqui, ó Sei lá que parada é aquela ali De uma ferramenta ali Beleza, show Vamos comer a paradinha dele ali Beleza, vamos jogar pra lá Depois a gente vai eliminar essas paradas aí, galera Vamos ver o que tem aqui dentro Tem uma paradinha aqui Que eu não sei que parada é essa Essa aqui é Couro Carretel de fio, galera Carretel de fio, beleza Vamos pegar essa parada aqui Já pegamos E nisso a gente vai indo, né, galera Vai indo devagarinho Rapaz, é um acampamento top, galera Que isso Depois eu vou ver no começo ali Qual o nome dessa parada aí Beleza Isso aqui é o que? Telescópio Isso é peixe enlatado, malandro Vamos deixar essa parada lá Vamos deixar Vamos pegar o peixe enlatado Não dá pra usar isso aqui? Não dá pra usar Vamos deixar pra lá Beleza, show Vamos lá No miudinho, galera Vamos no miudinho aqui Aqui tem uma paradinha de carne aqui Será? Uh, moleque Aí sim Como é que a gente tá de vida aí? Vamos com 93 de vida Vamos deixar essa Essa parada aqui Da com a Ô, rapaz Costela seca Costela Rapaz O jogo é meu O jogo é top, hein, galera O jogo é top aqui Aqui não tem nada Beleza O bom é que é fácil, né, galera Você ir devagarinho, né Isso aqui é o que? Tem uma mola aqui, galera Tem uma mola aqui Isso aqui é Lingote Porra Parada sinistra aqui, hein, galera Vamos fazer o seguinte Vamos jogar essa corda pra lá Vamos pegar essa parada aqui Isso, isso aí Vamos nesse Nessa Que é isso aqui? Ô, moleque A parada aqui tem muita coisa, galera Tem muita coisa aqui Que a gente Não sabia, galera Pega essa parada aí Beleza Vamos deixar esse Carreteu ali, galera Vamos pegar isso aqui, ó Cartãozinho B Não Cartãozinho B A gente vai pegar também, cara Vamos pegando tudo Tem direito aqui, né Estamos fazendo a limpa Aqui nesse território aqui Caraca, o mapa É muito grande, galera O mapa é muito grande Será que vem essa atualização aí? Será que é isso, cara? Mudou alguma coisa aí? Isso aqui é o que? Atadura, galera Atadura A gente tem que pegar Essa atadura aqui Vamos colocar no lugar Esse peixe aqui Beleza Vamos na mochila Cadê a atadura? Aqui A gente vai pegando A manha da parada aí Isso aqui a gente Não dá pra equipar Dois lugares, não, galera Não dá pra equipar Dois lugares, não Tem outras paradas aqui De escudo Vamos ver Não dá, não dá É, tubarão Já tá perdido aqui, tá, galera Relaxa Que eu tô começando A prender esse jogo aqui Beleza Vamos lá Isso aqui é o que? Isso aqui é fruta Inventário lotado Beleza Vamos abrir essa outra cabana Aqui, né, galera Moleque E nessas paradas aqui A gente vai fazendo As paradas aqui, ó Outro computador Vamos jogar pra lá Essas paradas pra lá, galera Vamos jogar pra lá Isso aí Depois a gente pega Vamos até jogar Essa pistola aqui Pra gente não perder Beleza Vamos jogar essas paradas Todinha pra lá Isso, garoto Que tá tudo aqui A gente pega e volta Não sei se isso daqui É um evento, né Depois a gente pega e volta Pra pegar tudo Que tem direito aqui, ó Vamos lá Por enquanto a gente vacina Zerou aqui, galera Zerou? Será? Vamos farmar aqui Que a gente vai subir De nível aqui, cara Rapaz O mapa é muito grande Vamos abaixar daqui Vamos ver qual é abaixado Olha isso, galera Zumbi errante Chocar Só arrancando Cucuruco, mano Só arrancando Cucuruco Aqui todo mundo sabe Que tubarão é mito Tem umas paradinhas Pra gente poder fazer, hein, galera Tem umas paradinhas Pra gente poder fazer aí Tem um caixote aí Pra gente poder fazer Na nossa base lá Tamo desbloqueando As paradas, né, galera Tamo desbloqueando As paradas Vamos pegando Essas armadilhas aqui Que a gente vai limpar Tudo que tem direito aqui Tá, galera Vamos limpar tudo Que tem direito aqui Pega aí, parceiro Beleza, beleza Os gráficos São lá essas coisas Tá, galera Mas o joguinho É muito interessante É muito top mesmo Dá pra poder fazer Uma brincadeira legal Aqui, hein, galera Pega essa frutinha aí Beleza Show de bola Tô com 93 de vida aqui E a gente tem que clicar Na mochila A gente vê que a gente Tá com 32 de sede E 44 Beleza Essa é a jogada Então vamos no miudinho aqui Eu já tinha matado Um zumbi aqui, né, galera Já tinha matado Um zumbi aqui Deixa no comentário Quem tá jogando Esse jogo aqui, galera Deixa no comentário aí Deixa aí Pra gente poder ver O que a gente vai fazer aí, ó Beleza Desbloqueamos aí Vamos construir Show Vamos ver aqui, ó Da hora, cara Da hora quebrando a árvore, galera Da hora mesmo Show de bola É, moleque Pega pedra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o automático dele Como é que funciona, galera Vamos ver o automático dele Como é que funciona Vamos colocar aqui Pra fazer uma machadinha aqui Beleza Show Desbloqueamos Construir Vamos ver aí Tá no automático, tá, galera Tá no automático Vamos ver, ó O jogo é da hora, galera Curtir, rapaz Curtir, hein Vai depender de vocês aí Se vocês querem uma série no canal Beleza, galera Se vocês querem uma série no canal A gente Vai aí de boa aí Parece uma parada ali Não sei que parada é aquela ali Mas vamos pegar essa parada aqui, ó, galera Tem uns containers pra cá Ah, esse aqui Nós botamos pra lá, né, galera Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar tudo Show Isso aqui a gente não abriu, né, galera Tem mais coisa pra cá Que nós não abrimos Estamos moscando, hein Ó, viu aí Vamos pegar tudo Beleza, show Vamos comer essa frutinha aqui, ó, galera Ah, saquei Saquei, saquei Saquei que fruta é essa Vamos deixar no automático aí, galera Porra, vai passar no meio do espinho, porra Bagulho doido, cara Vamos lá, vamos lá Galera, mais cedo eu postei um vídeo de last day aí Dá uma moral aí, valeu, galera Se você não assistiu ainda, dá um pulo lá Falou Conta o apoio de vocês aí Vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos Que aqui nós é carne de pescoço E a gente precisa bastante, tá, galera Olha lá Já estamos no nível 4, tá Estamos indo bem na fita Pegar a armadilha aí Quebrou, será que quebrou o machado? Acho que quebrou o machadinho Quebrou não, o machadinho tá aqui Ele que deu a volta mesmo, tá Vamos lá Começa a quebrar essas paradas todinha Vamos zerar essa Essa parada aqui Deixa eu ver que lugar é esse aqui Ali tem um nome ali Mas não dá pra ler, cara Não dá pra ler o nome dessas paradas, não Beleza, vamos lá Joguinho é da hora, galera Galera, eu vou deixar farmando aí Deixa no comentário se vocês estão jogando O que vocês acharam do jogo aí Valeu, tamo junto, abração Uê Tchau Tchau